A Mulher A Mulher já disse, tu é tonta e se não existe Chegou o festival, se acorde muito guiço Liberdade condicional, ritual sazonal Vamos comer, levamos ação E a Nazaré tem que comer o intrude para viver Parece-me este tipo de canibal A dar saúde e far crescer a realidade habitual Num património imaterial E para o ano regurgital Vamos comer o carnaval Todas juntas E para o ano regurgital Todas juntas Vamos todas para a rua Todas juntas Não esquecemos o colar da Quechua A Mulher 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 já te diz, tu é tonta e se não existe Chegou o festival, se acorde o inglês Liberdade condicional, ritual saznal Vamos comer, vamos ação E a Nazaré tem que comer um truco a viver Sem estipa carival, dá saúde e para crescer Realidade habitual, um património imaterial E para o ano regurgital Vamos comer o carnaval Todos juntas E para o ano regurgital Todos juntas Vamos todas para a rua Todos juntas Não esquecemos o colar da quechua A nez, a nez A nez, a nez A nez, a nez A nez A nez A nez A nez A CIDADE NO BRASIL